E estreou no Cine 14 Bis, Gran Turismo, de jogador a corredor. Baseado na história real de Jen, o filme é o conto definitivo sobre a realização de um sonho do adolescente jogador de Gran Turismo, que conseguiu usar suas habilidades no jogo para vencer uma série de competições da Nissan e se tornar um piloto profissional de corridas de carro. Gran Turismo, de jogador a corredor, tem sessões todos os dias às 18h15 e às 20h50. Continua em cartaz Besouro Azul, segue o jovem mexicano Jamie Rias. Recém-formado, volta para casa cheio de aspirações para o futuro. Besouro Azul tem sessões todos os dias às 15h40. E o Clube de Campo de Guaxupé te convida neste domingo, dia 27 de agosto, para um almoço especial acompanhado de boa música com o cantor Elton Lima e sua equipe e uma deliciosa comida de boteco. Nesta sexta-feira tem show inédito no Guaxupé Country Club com o pagode do Misa, a partir das 20h. Neste sábado, o Grupo Deck 90 se apresenta no Guaxupé Country Club, a partir das 13h. Gil Matos se apresenta às 20h30, no Olympia Country, em Guaxupé. Neste sábado, no Olympia Country, o show fica por conta de Jéssica Violeira e Clayton Silva, às 20h30. Em Guaxupé, no Espeto, Serva e Grill, na sexta-feira tem show com o Maurício Pará, a partir das 20h. No domingo, no Espeto, o show fica por conta de Matheus Jorente, Maurício Pará, Joca Ferreira e Deide, com a pré-festa da Federal Fantasy, a partir das 16h. Matheus Jorente, Maurício Pará.